Olha, voltando ao Brasil, o deputado Lincoln Portela foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados. Quem vai atualizar as informações direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Narla, uma boa noite. Oi, Gustavo, boa noite. A Câmara dos Deputados elegeu na tarde de hoje os três novos integrantes da mesa diretora, o primeiro vice-presidente, o segundo secretário e o terceiro secretário. O deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito para o cargo de primeiro vice-presidente da casa com 232 votos. A vaga na segunda secretaria cabe ao PT, que indicou o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais. Não houve candidaturas avulsas para esse lugar na mesa e Cunha recebeu 325 votos. A vaga de terceiro secretário cabe ao PSDB, que indicou oficialmente a deputada Geovânia de Sá, de Santa Catarina, também candidata única ao posto. Sá recebeu 380 votos. Os quadros estavam vagos por mudança de partido dos titulares anteriores, que eram os deputados Marcelo Ramos, na primeira vice-presidência, Marília Raiz, do Solidariedade, na segunda secretaria, e também Rose Modesto, do União de Mato Grosso do Sul, na terceira secretaria. Gustavo e Salsi. Obrigada, Narla, pelas informações.